MC Matheus, oi, 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 rabo pra caralho, porra Outriz do Grau, bebê, disso que elas gostam A J.S. A novinha me ligou, disse que hoje tá sozinha Mandou eu levar o beck e a camisinha Pra ficar gostoso, vai rolar o natural Depois que fumar um beck, tu vai sentar no meu pau Depois que fumar um beck, tu vai rolar o natural Senta a maconheira, quica a maconheira Senta a maconheira e vem fudendo a noite inteira Senta a maconheira, quica a maconheira Senta a maconheira e vem fudendo a noite inteira Vai, senta, 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 senta a maconheira Quica a maconheira, senta a maconheira e vem fudendo a noite inteira Senta a maconheira, fica maconheira Senta a maconheira e vem fudendo a noite inteira Canal brega, exclusivo Carole, lança teu passinho Arrê a tua lombra, vai A novinha me ligou, disse que hoje tá sozinha Mandou eu levar o beck e a camisinha Pra ficar gostoso vai rolar o natural Depois que fumar um beck tu vai sentar no meu cal Depois que fumar um beck tu vai rolar Senta a maconheira, fica maconheira Senta a maconheira e vem fudendo a noite inteira Senta a maconheira, fica maconheira Senta a maconheira e vem fudendo a noite inteira Senta a maconheira, fica maconheira Senta a maconheira e vem fudendo a noite inteira Canal brega, exclusivo Carole Senta a maconheira, fica maconheira e vem fudendo a noite inteira Senta a maconheira, fica maconheira e vem fudendo a noite inteira Senta a maconheira, fica maconheira e vem fudendo a noite inteira Senta a maconheira, fica maconheira e vem fudendo a noite inteira Senta a maconheira e vem fudendo a noite inteira Senta a maconheira e vem fudendo a noite inteira Senta a maconheira e vem fudendo a noite inteira